Fala família, tudo bom? Tô aqui com o meu irmão Eu esqueci de trazer o colete hoje Vai dar uma beola, Albertinho Vai dar uma beola com a galera Meu irmão, Albertinho E ele me perguntou assim O que a gente vai falar hoje? O que a gente vai falar? Se você que fala, pô Aqui, antes de mostrar pra vocês As duas irmãzinhas aqui Essa aqui é melhor do que essa Mentira, brincadeira Aqui a gente veio pro lugar de sempre Que vocês conhecem E a gente veio falar de Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá A gente veio falar de Falando as rodas E eu fiquei de trazer a Iron Acabei fazendo um review rápido Mas aí depois a gente vem aqui Pra gente falar de Harley E aí eu vou pensar num tema Que tem tudo a ver com você Porque você foi raleiro Você conhece bem E a gente vai falar de mercado Vamos tentar falar de algumas coisas Mas isso é o meu segundo momento Mas hoje o vídeo mais importante Mesmo é Eu fiz um vídeo Da lá do Salão Duas Rodas Foi um vídeo polêmico Algumas pessoas Inclusive minha querida Ana Beijo Ana Vocês sabem que eu te adoro A Aninha fez um Que é de Pernambuco A Aninha também Esposa de Ana Ana e Deinha Um beijo E Ana Ela fez uma crítica minha A Ana foi muito carinhosa Ela não quis escrever Mas ela me mandou um áudio No WhatsApp E a gente se fala muito no WhatsApp E a Ana fez assim Ela não concordou Com absolutamente nada Do que eu falei E ela tinha dito Que eu não Eu não tinha muita Deixa eu tentar falar Viu Ana De um jeito que Ninguém pensa que você foi Muito dura comigo Não foi Mas ela achava Que eu deveria ter ido Pra poder ter uma opinião Mais balizada Que eu não deveria ter ouvido Tantos opiniões E que foi legal A questão da Marvel É pros jovens Pra que eles Porque a Ana faz psicologia A futura psicóloga Mas ela é fonoaudióloga E a Ana é uma pessoa Que é uma mente muito aberta E ela entendeu Num outro prisma Ela entendeu Que é legal Pros jovens Pra ter a questão Da Do imaginário Da fantasia A Ana me explicou tudo Mas eu disse A Aninha Não é isso A Aninha Eu me balizei Por pessoas que eu confio Tá aqui De um deles E me balizei também Por leitura Por opinião Pessoas que vieram falar comigo E eu tenho a minha opinião Enfim A gente se alinhou E outras pessoas também Eu não tive crítica assim De ah você não foi Você não podia falar Só de hater mesmo De estimação Sempre o tempo que era E tá aqui galera Eu trouxe o cara que foi Me representou E me representou mesmo Porque ele foi lá na JTZ Ele é um cara que conhece Alguns colegas também Foi lá Você que falou com o Raul Falei com o Rafa Não foi? Falei com o Rafa Falou com o Seco São uns queridos né? Tudo gente boa Só que falou com eles? Falei de hoje Teve gente que não quis falar com você né? É Que olhou e fingiu que não Não foi? Mas acho que foi pela correria mesmo Não foi não Mas que pena Beijo Seco Beijo Rafa Olha a pena Os caras são humildes na verdade Enfim Você acha que eu não ia falar isso? Só que você acha Eu só não dou nome Mas enfim Eu arrumo treta com todo mundo Meu nome é treta Para treta Para treta Vai ter uma camisa aqui Para treta Só não brincar comigo Não mexe comigo não Eu sou reativo Beleza? Não mexe comigo não Eu sou reativo Mexeu comigo Hum Eu vou em cima É Não é não? É Albertino Você me conhece Enfim Você foi lá Conheceu o pavilhão novo Sim Agora eu vou deixar com você Você vai falar aqui A Vera E eu vou fazer só algumas intervenções Você foi lá me representando A viagem já estava programada há muito tempo Eu falei imediatamente Quando eu me programei para ir Minha primeira vez Diga-se de passagem Eu disse Chico a gente tem que ir junto Vamos Compre passagem também Eu não vou tal Não vou me hospedar no hotel tal E aí Chico Claro Dentro das atribuições todas Que ele tem Ele disse Albertino Não dá para ir Eu não tenho como Agora eu quero que você me represente Eu disse Chico eu vou fazer o possível Vou tentar tirar foto De tudo que eu puder Gravar o que eu puder Mas dentro das minhas limitações E conhecimento E aí eu não quis ir Com a obrigação De fazer uma gravação Uma filmagem Como um repórter E tal E eu fui Para ter a minha impressão Como primeira vez Como um apaixonado Por duas rodas também Mas também muito crítico Do que eu ia encontrar lá A primeira vez Fui com minha família Fui com minha esposa Fui com minha filha pequena Beijo Grazi Deixa eu mandar beijo Pera aí Ó Mari Beijo do tio Chico E Grazi Beijo Você é retada Uma mulher que apoia o marido A comprar Harley Davidson Doida Rapaz Essa é das melhores esposas A minha também faz isso A minha só não gosta De rodar muito comigo Mas ela me apoia E você também é retada Viu Grazi Beijo Ligou para a minha moto E disse Amor Estou olhando aqui Umas possibilidades aqui De financiamento E tal Vai lá na Harley É Beijo lá Demais Demais Beijo Grazi Então é isso Pelo que o pessoal estava comentando Mais acessível Acessível Fácil de chegar Para quem foi de carro Tinha um estacionamento amplo E justificado também A diminuição Justificada E eu acho que foi válido Porque não precisava ter um local gigantesco Para poucas Poucos expositores Exatamente Muitas montadoras ficaram de fora Harley Davidson BMW Ducati São marcas que o público já espera Em salões como eles Pelas belas máquinas que eles têm Dafra também não foi Dafra também não foi Então Era menor a proporção Mas também as que estavam lá Representaram bem Deu para curtir Então a primeira impressão Que a gente tem é A Yamaha Logo de cara Assim que a gente entra no espaço Com Um amplo Ambiente lá E tal Mas Aquela movimentação toda Muito cheio E a gente vai lá Conhecer as motos Então a primeira coisa Que eu queria ver É a novidade deles lá Não trouxeram A T7 Fiquei muito sentido por isso Já sabia que eles não tinham levado Mas Num salão Duas rodas A gente espera as novidades É assim em todos os outros lugares do mundo Salão do automóvel Salão duas rodas Em qualquer outro lugar do mundo As montadoras levam lá as novidades Para o público conhecer O que era antes Só comentário de revista De sites especializados O público vai ter a oportunidade De ter o contato pela primeira vez E a T7 É uma moto que a Yamaha Estava anunciando já há muito tempo E chega lá E a gente não encontra E já havia sido lançada na Europa Pois é Só que a novidade deles lá Era a scooter Aliás, esse foi o salão das scooters A Honda Anunciando duas novidades A Yamaha com a X-Max Muito boa A Suzuki A Kinko na verdade Com a... Eu não sei o nome 550 Acho que a K A K ou A R Vamos conhecer A K 550 É E algumas outras menores Esses scooters elétricos A Vespa também estava lá Então a Yamaha com O centro das atenções dele lá Com a X-Max 250 Bacana É ok Mas As atenções estavam todas voltadas Para as motos personalizadas Com o tema Marvel E aí Fica o meu ponto negativo De observação negativo Me fale assim Rapidinho Você sabia que existia Essa coisa da personalização Antes de ir? Sabia Sabia Tá, qual foi sua sensação? Eu quero entender Sua sensação mesmo É bacana Pelo ponto de vista Do entretenimento É... É uma forma de atrair atenção Eu acho que A maior preocupação deles Era essa Só que Eu não queria ver isso Sabe? Essa é a questão Eu queria ver moto E eu não queria ver moto Personalizado Pura e simplesmente Até porque A personalização que eles fizeram Apesar de dizerem Que É possível Que eles vendam Comercializem Essas motos Não vai Não vai Foi uma personalização Para Para show Para mostrar Lá no salão E As atenções Estavam voltadas Para isso Eu até tirei foto Lá Com minha família Uma coisa bacana Que eles fizeram Uma foto gratuito Você sentava na moto Do capital América Fazia pose Lá com escudo E tal Eles tiravam a foto E pegavam lá gratuitamente Tinha uma filazinha Para isso Mariana se divertiu Mariana achou o máximo E ela Como toda criança Quis ver as motos Dos super heróis Que eles acompanham E tal A gente que já estava Com um pouco mais de idade Que gosta das motos Já tinha passado A hype Dos Vingadores Então Então Sei lá Eu acho que foi outra coisa Também Que eles poderiam pensar Melhor Uma coisa que você até comentou Comigo Fala daquela Mulança da hype Que foi atrasado Foi atrasado Eu acho assim Quando eles começaram A personalizar as motos Eu acho que estava sendo Exibido o filme Só que na hora Que eles voltam Em exposição Já tem quase Um ano De defasagem Não tem mais Nada sendo comentado Com relação São os Vingadores Mas vamos lá É uma coisa de sucesso Eles quiseram fazer Essa parceria Ou casamento Mas estavam bonitas Na sua opinião Estavam Estavam bonitas Mas Não sei Chico Eu fui Talvez Eu já fui um pouco cético Eu já fui esperando Aquilo E não queria ver aquilo Então Não tive aquela animação De estar lá Curtindo As motos Dos Vingadores Eu acho que foi Uma cortina de fumaça Assim Para mostrar O que eles não tinham Para mostrar Em contrapartida A Honda Que não fez Essa mesma abordagem Para chamar a atenção Tinha também Um baita De um espaço E fizeram Outra forma De atração De público Eles estavam Fazendo apresentações E tal De dança De música E isso atraia O público De certa forma E as crianças Eles atraíram De outra maneira Que eu achei Muito bacana Tinha lá Um jogo Educativo Misturando Você sentava Numa escutazinha E tinha lá Um videogame Para você Coletar Das moedas E desviar Dos carros E tal Uma forma educativa De aproximar As crianças Do mundo De duas rodas Se isso Era uma forma Por exemplo A Yamaha Se a ideia Era Não A gente está Traindo Os futuros Compradores De moto Mas para uma Temática Fantasiosa Ou para um ponto Secundário Não principal Já a Honda Soube aproveitar Melhor isso Eu achei E tinha um outro Espaço Para crianças Menosinhas Inclusive Minha filha Aproveitou Tudo isso Que era um espaço Um circuito Que eles faziam Com a bicicletinha Com a educação De trânsito E ganhavam Os adesivos Com sinais De trânsito E isso Eu achei bacana Eu achei Que para a família E para as crianças Isso foi Foi bem interessante Voltando a falar Das motos Que tinha de novidade A Honda Com a XID V E a Forza 300 Linda Linda Fala aí Da foto Muito linda Você viu o painel ligado É Vi A moto Espetacular Um design Arrebatador Acho que Nessa onda Agora As pessoas Estão comprando Mais escutas Estão olhando Para as escutas De uma maneira Diferenciada Eu acho Que tudo Entrar no mercado Agora Vai só somar Vai ser bacana Mas também Não entendo O argumento De que Estavam lá Para testar o público Se o público Gostar Vai entrar Mas assim Trouxe Está lá Volta E vamos vender Anunciar para 2020 Final 2021 Mas Sabendo que A gente vai ter Aquilo no mercado Você acha que a foto Só chega aqui Por quanto? Chico Estão falando 30 mil Eu acho Que beirando isso 28 29 9 mil Vale Eu não sei dizer Sinceramente Não sei dizer Você entende Muito mais Do que eu Dessa questão De mercado Mentira Mentira Entende Mentira porque Você foi para Portugal Você foi incrível Lá Inclusive tem um vídeo Dele em Portugal Vou colocar aí No card Você entende sim Fala aí Você é muito modesto E fala aí Para a galera Bora Eu acho Eu acho assim Que Quando a gente Começa a pensar No valor Puro e simplesmente A gente Faz o comparativo Com outras motos De mesma cilindrada Ou que proporciona Um conforto Ou uma autonomia Melhor do que uma escuta Eu pelo menos Penso dessa forma E aí 30 mil Acho que já é uma coisa Pesada Um exemplo Muito forte Disso Foi a moto Da Kim A escuta deles Vai chegar a 50 mil Beirando isso Então O valor já estava anunciado As outras todas Disseram que iam anunciar Depois o valor Essa já estava com o valor Lá anunciado Não vende Não vai vender Não vende Eu acho que é muito pesado E com esse valor A gente compra Isso aqui 50 mil pessoal E aí Essa aqui 40 Você vai numa escuta De 50 mil Tudo bem É uma moto automática É muito específico Para pessoas Que não querem uma moto Tão alta Pessoas que Ou tem uma deficiência física Mas quer continuar Pilotando Porque eu acho que Dá para encaixar o O PCD Pessoa com deficiência Enfim Mas 50 paus Numa escuta É complicado Eu achei pesado E tem que ser revisto Tudo bem É uma moto Que tem uma escuta Que tem um motor maior Tem algumas tecnologias Mas se for olhar Na balança O que a gente pode fazer Com esse valor Eu acho que fica Perde um público grande Deixa eu dar um salto agora Para a Honda Família 500 Que agora só tem duas A F e a X A F e a X Chegaram com novidade São motos Que são bem Bem posicionadas No mercado Elas tem um valor Competitivo Que pegam Essas 300 Premium E também Estão próximas Do que seria Uma 600 Elas tem um motor Com as suas limitações Mas são motos Que atendem um público bom Acho que elas estão Num nicho de mercado Muito bacana Do cara que quer migrar E que já quer um pouco Mais de qualidade Mas que ainda não está No nível mais elevado O que você achou da X Eu achei uma moto bacana Não lhe empolgou não? Não me empolga Chico Por que? Não me empolga Não sei Eu acho que Esqueça que você tem Uma Big Trail Sim, tudo bem Esqueça que você tem Uma Big Trail Mas por que não lhe empolga? E eu sei que não é Porque você tem Uma Big Trail Eu sei disso Mas tenta explicar Por que não lhe empolgou Porque senão a galera Vai pensar Que é porque você tem BMW Que você está menosprezando Você sabe que tem Gente que vai pensar isso Até porque Eu já tive tantas motos De tanta cilindrada Diferentes Pois é Fala a moto que você começou Uma Dafra 150 Depois da Tenerife 150 Uma Speed Então fala aí Por que você não se empolgou? Eu não sei se é porque Eu já estou acostumado Com um pouco mais de tecnologia Eu espero um pouquinho Mais de tecnologia Nessas motos Eu sei que A gente tem que ponderar Existem categorias E posições de mercado Para todo mundo Mas talvez seja Um gosto meu mesmo Eu espero um pouquinho Mais de tecnologia Um controle de tração Eu acho que você ficou Decepcionado com esse salão Pelo que eu estou percebendo É, eu fui Para conhecer Para sentir como era Mas realmente esperava mais Eu queria ver mais novidades Eu queria ver mais tecnologia De um modo geral Nas motos Aquela moto robô louca lá Aquela porcaria lá Eu achei uma porcaria Aquela moto Não entendi Aquela moto robô Que anda sozinha Também Da mesma forma Que a Yamaha Trouxe a Nike Niken Aquela moto Que nem está homologada Aqui no Brasil Eu acho que não vende também Ou se vendesse Seria também Para um público Muito específico Eles trazem Mais uma coisa Para mostrar Eu acho que vale apenas Você pensar No público futuro Daqui do lugar Que você está trazendo A novidade Eu sei que tem muito O salão é um lugar Que dá oportunidade Para mostrar Protótipos e tal Como foi a X-ADV Em 2017 Pois é Mas essa Nike Ela já é vendida No resto do mundo Aqui não E eles trouxeram Inclusive o Zé O Zé do V-Max Rider Tem uma O Zé lá de Portugal Sim Mas eles nem deram bola Chico O centro das atenções Eram as motos Marvel E a X-Max O tempo todo Inclusive tinha Apresentações O pessoal O staff lá da Yamaha Fazendo apresentação Sobre a X-Max E alto-falante E tudo O que você achou? Eu achei bacana Uma scooter Boa 22 mil Preço bom Preço bom Vai competir com o Citycom Com o Downtown E eu vou lá Eu vou Em abril Eu estou lá Para ver se eu pego uma Para mim Vale a pena Eu achei a moto Com um bom acabamento Uma série de novidades A tecnologia Que eu disse Que eu sinto falta Na família 500 Essas motos Essas scooters Elas têm Mas É E eu acho Com preço competitivo Também Para fechar Royal Winfield Gostei Das motos Achei O visual De perto É diferente Por isso que é bom O salão Para que o público Tenha contato Com essas motos De perto As novas Intercepto E a Continental GT Elas ainda vão ser vendidas Mas o público Teve oportunidade De ver de perto Tinha uma imalaia Diferenciada Que eles vão Passar a vender Agora Slit Slit Com um baú De alumínio Exatamente Muito bacana Pela primeira vez A gente aqui na Bahia Não tem Não tem imalaia Não tem concessionária Aqui São pouquíssimas As que a gente vê Basicamente As primeiras Que começaram a ser vendidas A Bullet 500 E tal E ver de perto É diferente É por isso que é bom A gente ter esse contato Eu vi de perto Pude sentar nas motos Experimentei Vamos lá Para a galera Que quer Interceptor E a Continental GT O acabamento Muita gente falando Que o acabamento Eu sei que essas duas motos Elas foram feitas do zero Projeto de três anos Da Royal Tudo é do zero Motor Chassi Tudo é do zero Claro que Elas vão usar punhos Das outras motos Mas a gente está falando Da parte mecânica O acabamento O que você achou? Eu achei ok Achei muito bom Não te surpreendeu não? Era basicamente O que eu esperava Agora sim Eu acho o preço deles Muito bom 25 mil Para a moto Que é Eu acho muito bom Independente da moto Ter poucos cavalos Com relação ao motor A cilindrada Eu achei A proposta da moto Muito bacana E Para quem gosta De moto retrô Eu acho que Eles acertaram a mão Em cheio Principalmente Quando a gente compara Com as outras motos Que existem no mercado As 900 da Kawasaki As Triumph Sem Kawasaki A gente não falou Kawasaki Pois é Do ponto de vista Arquitetônico Eu que sou arquiteto Achei o stand Escurão Tudo bem Dentro da temática De cores deles O preto e o verde Dominaram lá Mas ficou tão escuro E tão acanhado Que não tinha Destaque nenhum E não era Dos menores Standes O da Suzuki Por exemplo Era bem menor E fazia até um comentário Eu achei que a Suzuki Poderia ter colocado Alguma atrativa Alguma coisa a mais Eu achei muito apagado Era um segundo de entrada Eles lançaram a A Vestron Agora Uma versão Exploradora Sei lá Como é Tem umas coisas Diferentes Dessa aqui Mas pouquinha coisa Mais Baú lateral Pouco atrativo Num salão Com tanto público Circulando Não basta só A pessoa ter o interesse De ir lá conhecer Eu acho que eles Tem que chamar a atenção De alguma forma Você achou que a Kawasaki Também não fez Muita coisa não? Não Não E até a novidade Diga-se de passagem Não sei se eu tirei foto Da nova Z900 Que era uma das novidades Dele Sim E passou despercebido Por mim As outras motos Estavam lá Expostas Eu fui na Retroa dele O 900 Linda 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 Que moto linda Mas a nova Z900 Que tinha um mês De lançada No salão de Milão Passou despercebida Por mim A Vulcan Estava numa parte De trás Do estande Deles Pois é Eu sempre esqueço Da Vulcan É uma moto Que está esquecida Inclusive eles não fizeram Quiseram apresentar a ela Ou ainda manter Dar um fôlego Para manter ela No mercado E eu acho que o reflexo Foi isso Ela estava numa parte De trás do estande Bem esquecida Mas é uma moto Muito boa Uma das remanescentes Uma das últimas Que a gente tem Das outras montadoras Que eu não sei Já ralei dele Agora para fechar mesmo Aquele espaço lá De test ride Você tentou fazer Não conseguiu Muita gente Você acha que valeu a pena? No dia especificamente Que eu fui Sábado Estava chovendo Estava bem nublado Garuando Eu não quis me arriscar Tinha uma movimentação Era o dia mais cheio Inclusive do salão Mas tinha que pagar Um valor a parte Acho que 150 reais 100 reais É mesmo cara? É Para fazer Para ter direito Ao test ride Lá das motos Várias né? É Tinha algumas motos lá Cada montador Acho que disponibilizou Uma ou duas motos Muito cara Eu achava que fosse gratuito Isso Você enfrentar uma fila Ainda pagar Exatamente Eu estou achando Que você não Até pela sua empolgação Eu acho que Esperava mais Chico Esperava mais Não vi nada De extraordinário Mas como primeira experiência Valeu Agora Sendo bem sincero Como eu costumo dizer Não sei se Daqui a dois anos Eu vou no próximo Pois é Eu ia fazer essa pergunta Sabia? Eu ia fazer essa pergunta Eu não sei se eu vou Você acabou se adiantando aí Mas eu ia fazer Talvez eu espere O investimento que você teve aí De no mínimo 2 mil reais É No mínimo É A família toda Vale a pena? Olha se você tiver outras coisas Para fazer em São Paulo Nesse período Que tiver o salão Para quem não é de lá Eu acho que Vale como mais uma experiência Mas Vale De certa forma vale A gente tem que ir lá Tem que prestigiar Agora assim Fiquei sentido Pelas outras montadoras Que também não expuseram E acho assim Que no próximo evento Se tiver uma adesão Se tiver uma confirmação De mais montadoras De mais novidades Sempre tem um burburinho Antes de acontecer o evento Tal moto vai ser mostrada lá E tal Eu acho que aí sim Eu poderia me animar Mas nesse Eu já fui sabendo Que não seria Da forma que eu queria O próximo será 2021 2021 Mas sempre a cada dois anos Bora ver Vamos ver como é que vai ser Albertinho obrigado Valeu Galera Esse aqui é meu irmão Esse cara aqui É um cara que Me representa sempre Confio demais E eu percebi Que você não Gostou As fotos Não sei se A gente vai botando A gente vai botando Se vai falando Eu vou colocando Pelo menos o pessoal já viu A minha impressão O que eu vi lá Nas fotos Acho que ele não gostou O que vocês acham Deixa aqui no comentário Se ele ficou empolgado Eu não obriguei ele Pra cá não Viu galera Acho que ele não ficou Muito empolgado não Deixa aqui seus comentários Se quiser fazer pergunta Aqui pro Albertinho Deixa aqui no comentário E eu quero saber A opinião de vocês também O que vocês acham Vocês acham que ele foi lá Não prestou atenção direito É só um beijo pra vocês Valeu Valeu Obrigado Valeu Beijo pros Inglórios também Valeu